Olha, vamos voltar lá agora ao vivo com a minha querida Day Oliveira, que ela já tá aqui no pátio do Detran, porque tem leilão programado, aliás, já tá acontecendo, né, um leilão aí de carros que foram apreendidos e que estão no pátio do Detran. Day, mais uma vez, ao vivo, como que vai funcionar e como vai ser, quando, como, quem pode. Passa tudo, não me esconda nada, menina. Escondo não, Rúdio, conto tudo. Olha só, o leilão será no dia 26 de agosto, tá? A visitação estará aberta no dia 23, 24 e 25. Este pátio está localizado aqui na rua João Montalvão. João Martins Montalvão, no Jardim Morumbi, fica em frente à antiga agência do Detran. Nós só não conseguimos entrar, porque está trancado, né, pra mostrar melhor os veículos. Mas serão 229 veículos que participam deste leilão. Ao todo, serão 34 lotes de veículos para circulação, 30 motocicletas e, para desmontagem, serão apresentados 45 lotes, sendo 144 motocicletas e 51 automóveis. Rúdio, esses veículos não foram apreendidos somente aqui em Três Lagoas, mas também nas cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia e Santa Rita do Pardo. A visitação, como eu disse, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, acontece aqui neste pátio, onde o Max está mostrando, aqui no Jardim Morumbi, será das 8 da manhã às 11 e das 13 e 30 às 16 e 30. Quem pode participar? Pessoas físicas e jurídicas. Só que quem tem empresa, a empresa deve estar devidamente cadastrada em qualquer território do DETRAN, né, aqui do Brasil, qualquer agência do DETRAN aqui em território nacional. Então, eu vou repetir mais uma vez a data e o horário de encerramento. Como nós estamos neste período de pandemia, então ele será de forma online, né? Quem quiser participar, vai ser necessário entrar aí, ó, neste endereço. Sida Fikeser, né, que se for pronunciar assim, mas na verdade, Sida Fischer, com um X, leilões.com.br, barra externo. Quem quiser já conferir, porque o leilão está aberto, quem quiser saber, todos os veículos que estão disponíveis para o arremate, é só entrar neste site, verificar ali quais são os veículos, né, para fazer essa consulta, depois vir aqui, fazer essa visitação e poder participar no dia 26 de agosto. O leilão encerra às 15 horas do dia 26, tá? Será de forma online, através desse endereço que eu passei aqui, então é necessário ficar atento. Já está aberto, então, todos que têm vontade de participar, já podem fazer a consulta. Volto com você aí no estúdio, Rude. Ô, Dai, obrigado, viu, pelas informações. Eu tenho certeza que muita gente em casa, neste momento, está esperando por isso, porque, afinal de contas, a gente sabe que tem muita gente que faz negócio, isso também, né, compra esses veículos, porque alguns não podem mais circular, mas é possível aproveitar as peças, enfim, a gente vê que tem caminhão, caminhão novo, caminhão bom ali, né. Então, em alguns casos, é possível fazer a regularização desse veículo, para voltar, para rodar novamente. Então, você vê, tem carro novo, tem carro velho, tem caminhão, e, obviamente, em tempos de pandemia, tudo online, tudo de forma virtual. E, olha, que legal também, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, porque também lá no nosso portal RCN67, né, que é de todo, que cobre todo o Estado agora, e, obviamente, também notícias nacionais, nós temos a matéria também desse leilão que vai acontecer, e todas as informações e links para você poder fazer o cadastro. E aí